Estamos aqui na delegacia da Polícia Civil, meu lado, delegado Mário, para saber aí um pouco mais sobre a ocorrência da carreta roubada. Delegado, como foi essa ocorrência? Nós recebemos a informação aqui, através da nossa regional, de que haveria ocorrido um roubo de uma carreta no município de Lucas do Rio Verde e de que, possivelmente, essa carreta estaria vindo aqui para a região. Então, as delegacias aqui da região, tanto a delegacia de Cuniza, de Aripuanã, de Juruena, de Cotriguaçu, as delegacias ficaram atentas, os policiais ficaram atentos, fazendo rondas pela rua, pela estrada, e a polícia de Juruena conseguiu interceptar essa carreta. Nós tínhamos também a informação de que alguns carros estariam dando cobertura para esse criminoso. Com as características desses veículos, nós saímos, fomos para a estrada, procuramos, fomos até Juruena, uma noite, na noite do roubo. A equipe de Aripuanã também saiu, foi até Juruena, em busca desses outros criminosos, mas, infelizmente, não conseguimos chegar a encontrar esses criminosos. Porém, a carreta foi recuperada com toda a carga, que era uma carga de cimento, e um criminoso foi preso, que era o criminoso que estava conduzindo a carreta. E a polícia civil sempre atenta para ajudar também os outros municípios a resolver as ocorrências também. É, com certeza. A polícia civil não é dividida em cidades. A polícia civil é única no estado do Mato Grosso. Então, qualquer ocorrência que envolver qualquer cidade, toda a polícia está pronta para atender. Se for preciso deslocamento para cidades vizinhas ou até cidades distantes, nós estamos prontos para isso.